Tá vendo esse japa aqui da foto? O nome dele é Shigeru Miyamoto E sem ele, é muito difícil saber como que seriam os videogames hoje em dia Pai não só de algumas das figuras mais icônicas da indústria dos games Como por exemplo Mario e Link Esse cara também é responsável por algumas das ideias mais revolucionárias e influentes da indústria Sua trajetória ao longo dos anos é imensa Uma vez que ele está na Nintendo desde 1979 Ou seja, ele tem muito mais tempo de Nintendo do que muitos de nós tem de vida E experiência é o que fala né E hoje eu quero contar um pouco da história desse cara Mas de um jeito menos documentário E destacar alguns pontos curiosos ao longo da sua carreira Desse cara que realmente a gente pode chamar de mestre Tudo isso e muito mais e vai ser agora Então... Bora! Origem e entrada na Nintendo Começando literalmente do começo O mais começo possível Miyamoto nasceu em Sonobi Cidade de Kioto Em 16 de novembro de 1952 E fazendo as contas... É! Ele é bem velhinho né? E ainda não se aposentou Prazer! Esse é o Japão Miyamoto-kun era muito ligado à natureza Seus pais não tinham televisão E ele era daquele tipo de criança Que fazia seus próprios brinquedos Com materiais como madeira achada na floresta E isso já dá uma revelada sobre o seu talento Pois você vai ver que diversas vezes Suas criações vieram direto dessas experiências na infância Mas logo seu lado artístico começou a despertar Mais através de... Adivinhem só! Mangás! E se hoje eles influenciam a molecada no mundo inteiro Imagina naquele tempo Em que não tinha computador, internet, smartphone Então quando ele se formou no Colégio Municipal de Arte Industrial em Kanazawa Como design industrial mais especificamente Na época ele queria mesmo trabalhar com mangás Que era sua grande paixão E nisso os games estavam surgindo E logo a atenção do pequeno Shigeru E de todo o Japão também Cresceria pelos jogos eletrônicos Com o lançamento de um dos games mais ultra mega badalados de todos Space Invaders De 1978 Pois é O jogo por mais simples que seja pros tempos de hoje Fez um impacto tremendo na década de 70 Era tipo Cyberpunk 2077 que deu certo Porém o caminho até o primeiro jogo da Big N Ainda demoraria um pouco Aliás Você sabe como ele entrou na Nintendo? Foi através de um amigo do pai de Miyamoto Que tinha contato com um tal de Hiroshi Amauchi Nada mais, nada menos Que o presidente da Nintendo E assim ele se vestiu com terninho e foi pra entrevista E claro, ele mandou muito bem Mostrando alguns brinquedos criados por ele Conseguindo impressionar o chefe Já que ainda na década de 70 A Nintendo criava brinquedos E foi contratado em 1977 Como aprendiz no departamento de planejamento É, até os mestres começam como aprendiz E aí em 1979 Veio sua primeira experiência com os jogos Mas não foi botando a massa Foi criando a arte de um jogo de arcade Xerife E esse xerife É até hoje um item de Super Smash Bros Finalmente sua brilhante carreira nos games Começou a partir dali E foi jogo atrás de jogo Seguido por Radar Scope E Space Firebird Porém o Radar Scope Tinha a missão de alcançar a América E falhou Mas falhou feio Falhou rude Foi então que Yamauchi decidiu fazer uma gambiarra E sim, a história dos videogames é cheia delas Usar as máquinas de arcade não vendidas do Radar Scope Apagar tudo E criar um novo jogo do zero E aí foi o momento onde pela primeira vez Yamauchi encarregou Miyamoto De criar e dirigir Um jogo totalmente novo para Nintendo Na época Big N havia tentado um acordo Para criar um jogo do Popeye Mas isso não deu certo Então Miyamoto pensou num jogo revolucionário Meio que parodiando a clássica animação E eu nem vou fazer suspense Porque todo mundo sabe que eu estou falando de Donkey Kong E aí meu amigo A partir desse jogo Não só Miyamoto ou a Nintendo Mas toda a indústria de games decolou E aliás Eu já contei essa história aqui no canal com detalhes Ascensão e criação dos clássicos Se você está pensando aí Ah, Donkey Kong no fim das contas É só uma cópia do Popeye Saiba que não O jogo era extremamente inovador Primeiro que na época Nenhum jogo era realmente algo que se diga Nossa, que jogo original Os games eram realmente uma adaptação de alguma coisa Um esporte, enfim Nenhum tinha um enredo E quando as pessoas viram um macaco sequestrando uma donzela E um herói progredindo para salvá-la ao longo das fases Aquilo era uma baita história Pois é Não foram só os gráficos que evoluíram muito de lá pra cá Uma curiosidade sobre o jogo É que o mestre Ganpei Okoi Que estava na supervisão do projeto Sugeriu que usasse gangorras Para catapultar o personagem Ou até então Jumpman Só que pra programar isso Ia ser uma tremenda dor de cabeça E aí novamente Miyamoto veio E pensou em usar plataformas E também escadas inclinadas Nessa época já havia alguns jogos de escalar Como Space Panic de 1980 Mas não com a novidade de incluir barris como obstáculos Que você precisaria pular nas plataformas E essa ideia foi simplesmente a responsável Por criar o gênero de jogos de plataforma E também o seu nome E embora não seja da biografia de Miyamoto Temos que falar que quando a equipe americana Começou a nomear os personagens Eles viram que o Jumpman Meio que se parecia com um empresário Dono do armazém que eles alugavam Seu nome era Mario Segali E tá aí a origem do nome Mario Imagina você chegar numa festa Falar que seu nome é Mario E alguém perguntar Igual o da Nintendo E você responde Sim, o nome dele é por minha causa Que moral hein Bom, Donkey Kong ganhou o mundo O maior sucesso da Nintendo até então Daí vieram Donkey Kong Jr. em 1982 Outro grande sucesso E Donkey Kong 3 em 1983 E esse não foi tão bem assim Então era hora de Miyamoto inovar Ao fim da trilogia Era o Mario que tinha ganhado mais popularidade Buscando aprimorar o universo do jogo Miyamoto deu ao Mario Um irmão Luigi Nascendo então o jogo Super Mario Bros Que é uma abreviação para Mario Brothers Ou Irmãos Mario E foi nesse jogo Que vemos os irmãos exercendo o trabalho deles Que é serem encanadores O jogo foi bem sucedido E a criação de Shigeru Miyamoto Já era o queridinho da Nintendo E tudo isso de uma gambiarra Para salvar as máquinas já feitas Do Radar Scope E foi por isso também Que Miyamoto ficou encarregado Da próxima missão de salvamento A crise dos consoles Lá nos Estados Unidos Pois é Era aparentemente apenas uma moda Que estava passando O interesse pelos consoles E videogames estava desaparecendo Mas a Nintendo decidiu arriscar E lançar seu family computer O Famicom No ocidente Com o nome de Nintendo Entertainment System O NES Ou o nosso querido Nintendinho Mas para isso O queridinho da empresa Mario Deveria receber um novo super jogo Para acompanhar o console No lançamento por lá E então Miyamoto e sua equipe Ampliaram ainda mais o enredo Com o Mario Ao invés de resolver problemas de encanamento Foi parar num reino mágico O reino dos cogumelos Onde um tirano rei dos copas Sequestra uma princesa chamada Peach E você percorre o reino Podendo usar canos E sua habilidade de encanador Para acessar e pular áreas Entre outras inovações Que vemos em Super Mario Bros Esse foi o jogo que virou a mesa Fez o Nintendinho explodir em vendas E reacendeu a chama do mercado de games E Miyamoto não fez pouca coisa nesse jogo não Ele foi diretor, produtor, designer e artista O cara é brabo, não é? Com o Nintendinho vendendo milhões Agora era hora da Nintendo Criar franquias novas Para abastecer o console E muitas das séries amadas até hoje Surgiram nele Como Metroid Kid Icarus E Punch-Out Cada qual com um time da Nintendo Com diretor e produtor próprio E é claro Miyamoto se preparava Para a próxima grande criação original Para o Nintendinho Um jogo qualquer aí Chamado The Legend of Zelda Para esse novo grande projeto Shigeru decidiu voltar As suas origens de criança E criar algo Que transmitisse a emoção De explorar as florestas do Japão E entrar em cavernas Para isso ele apostou Numa progressão não linear Os jogadores deveriam Achar o caminho Em vez de só andar reto E superar desafios Um pensamento precursor Dos jogos de mundo aberto Além de incluir puzzles também Tudo para gerar A sensação de descoberta Que ele tinha na sua infância Em um de seus relatos Ele dizia Abre aspas Quando eu era criança Eu fazia caminhadas E encontrei um lago Foi uma grande surpresa Para mim Encontrar aquilo Quando passeava sem mapa Tentando encontrar meu caminho Tropeçando em coisas Ali percebi Como viver era uma aventura Fecha aspas Hoje se fala muito Sobre videogames serem arte E arte é um meio De expressar emoções Talvez em The Legend of Zelda Vimos pela primeira vez Um jogo Que foi feito Não só buscando se divertir Mas também expressar Uma emoção de um criador Isso também é arte E assim O jogo foi lançado Em 1986 E o resultado Eu nem preciso comentar The Legend of Zelda É um nome de peso Até os dias de hoje Tá aí os nintendistas Morrendo de ansiedade Para um novo Zelda E sempre essa série de jogos Buscaram trabalhar Com a sensação de descoberta Já que tudo veio do desejo De representar essa sensação De um garotinho Andando pela floresta Franquias criadas E o Nintendinho Indo cada vez melhor em vendas Essa foi a consolidação Da Nintendo No mercado de games E a história dela É completamente ligada A biografia de Shigeru Miyamoto Tamanha contribuição Que ele deu para isso E essa história Também é a própria Consolidação do mercado de games Pois a partir dali Os videogames Nunca mais tiveram outra crise Muito pelo contrário Atualmente videogames Dá mais dinheiro Que cinema Chegando a ser Esse universo incrível Que compartilhamos Experiências Nas redes sociais Nas conversas Com amigos E em canais Como esse aqui Criatividade E paixão Sempre Apesar de ter trabalhado Em inúmeros jogos De Nintendinho Como as polêmicas Sequências De Super Mario Bros Com Super Mario Bros 2 Lançado apenas Aqui no Japão E só num futuro Bem distante Tendo sido localizado Com o nome De Lost Levels E outro Super Mario 2 Que nem é 2 E nem é Super Mario Já que não gostaram De Lost Levels Para lançar no ocidente Por ser muito difícil E parecido com 1 E refizeram o jogo Yume Kojo Doki Doki Panic Também desenhado Por Miyamoto Com os personagens E o universo De Super Mario Outra história Confusa Que já contei Aqui no canal Com detalhes E também a polêmica Sequência de Zelda The Adventures of Link Que introduziu O Dark Link Usado até hoje E é considerado Um dos jogos Mais difíceis Do Nintendinho Além de trazer Uma jogabilidade Para o game Em side scrolling Mas Miyamoto Queria dar ao Mario O último grande jogo No Nintendinho Super Mario Bros 3 E decidiu aumentar O universo da série Introduzindo os filhos Do Bowser Projetados para serem Únicos em aparência E personalidade E uma curiosidade É que Miyamoto Baseou os personagens Em set de seus programadores Como uma homenagem Ao seu trabalho no jogo Fala a verdade Muito mais recompensador Que uma plaquinha De funcionário do mês E na verdade Super Mario Bros 3 Teve muitas outras inovações E aprimoramentos Que o fazem Ser considerado Um dos melhores jogos De todos os tempos A despedida perfeita Do NES Que deu lugar A um dos consoles Preferidos De nós brasileiros O Super Nintendo Para se preparar Para uma nova era A Nintendo Fez uma fusão Entre as equipes De desenvolvimento Criando a Nintendo Entertainment Analysis And Development Ou Nintendo EAD E claro Ela escolheu Miyamoto Para liderar Esse novo super time Nesse ponto da história Ele já era O chefão da parada toda Esse foi o time Responsável Por lançar F-Zero Um dos jogos De lançamento Do Super Nintendo E que usava Uma tecnologia Chamada Mode 7 Que simulava Um jogo 3D Sendo bem simplista Tá? Chegando até mesmo A impressionar A TV Globo No Brasil Olha só O que eles falaram É o F-Zero É mais um videogame De corrida de carro Mas desta vez Com um realismo Surpreendente A tela tem um efeito Tridimensional A visão da pista É muito mais elaborada E os carros Fazem misérias Na corrida Outro grande jogo De Miyamoto Que trouxe uma inovação Impressionante Para a época É Star Fox Onde ele foi Produtor e designer Nele vimos Pela primeira vez O chip Super FX Criado por Jess San Que possibilitava Os gráficos Mais incríveis Já vistos Naquele tempo Essas duas séries Estão meio sumidas Mas são muito pedidas Tanto que Recentemente Um fã acionista Aumentou em 40 mil dólares O seu investimento Na empresa Só para poder Perguntar Cadê o raio Do F-Zero No Nintendo Switch Até mesmo Pokémon Tem o dedo De Miyamoto Ele já foi Um dos produtores Dos primeiros jogos Pokémon Red and Blue Além de ter sido Uma pessoa importante Para o criador Satoshi Tajiri E ser quem deu a ideia De duas versões Para que as crianças Pudessem trocar Os pokémons Entre eles Além é claro De ter liderado O trabalho Em Super Mario World E The Legend of Zelda Link to the Past Dois jogos Que praticamente Consolidaram Seus gêneros E até hoje São fonte de referência Em level design Em inspiração A todos os jogos Posteriores Nos anos seguintes Veio o Nintendo 64 Onde novamente Os jogos Dirigidos por Shigeru Se tornariam Referência Não só Para o mundo Dos games A começar Pelo primeiro Jogo do console Super Mario 64 Do qual Ele foi o diretor Principal E redefiniu Como as câmeras Em 3D Se comportariam Mas claro A expectativa Era para o próximo Zelda E ela foi Correspondida Já que estamos falando De Ocarina of Time E Majoras Mask E aqui vale Uma informação Importante Que eu não sei Se você sabia Mas que é uma Das sequências Mais rápidas Da Nintendo O game Foi feito Em 18 meses E eu já contei A história Dos dois jogos Aqui no canal Também Aliás Eu contei De vários Desses jogos Eu não falei Para não ficar repetitivo E é nesse ponto Que Miyamoto Já tinha membros De muita confiança Trabalhando com amor E carinho Nas suas amadas Criações E ele começou A dar mais espaço Para possíveis Substitutos O caso Mais evidente Foi Aja Onuma Que foi um dos diretores Responsáveis de Ocarina of Time E Majoras Mask E a partir de Wind Waker No Gamecube Passou a tomar As principais decisões Da série Zelda Os dois ainda Dividiram o trabalho Em Twilight Princess E aí Tanto nos seguintes Skyward Sword E Breath of the Wild Miyamoto se tornou Somente o cara Que passa ali Olhando se está tudo bem Com a série Mario Ele também foi dando Confiança Para Yoshiaki Koizumi Que viria a dirigir Mario Galaxy Ainda com Miyamoto Na produção Embora em sua sequência Shigeru tenha tido Uma merecida folga Mas não é por isso Que ele deixou de trabalhar Na verdade Ele passou a ser Um grande supervisor Da Nintendo Como um todo Sendo que um dos seus Mais memoráveis Trabalhos Como auxiliar geral Foi novamente Numa produção De salvamento O da franquia Metroid Em Metroid Prime De 2002 Metroid Prime Foi o primeiro jogo Da Retro Studios E eles ficaram Encarregados De dar a Samus Uma nova aventura Porém a missão Era alta E o mestre Foi lá ajudar Os garotos E acharam um formato Que tornasse o jogo Realmente único Para a surpresa De muitos Miyamoto é fã De jogos em primeira pessoa E foi ele Quem sugeriu Que Metroid Prime Fosse em primeira pessoa O jogo mais elogiado Da série Metroid E novamente Um jogo com o dedo De Miyamoto Entrava no grupo De jogos Em lista de melhores De todos os tempos Ele não só supervisionou Como criou também Numa história engraçada A criação da série Pikmin Quando Miyamoto Completou 40 anos Ele decidiu Largar os vícios Como cigarro E olha só Pá Tinko Pois é Até o Miyamoto Caiu nessa Assumindo já ter certa idade Tirou óbitos ruins E buscou novos Mais saudáveis O que incluiu Jardinagem E isso tem tudo A ver com ele Já que desde criança Gostava muito da natureza E aí Anos depois Ele observou Uma fila de formigas E imaginou Como seria Se elas fossem Pequenas criaturas Porém Como as formigas Tem líderes Ele imaginou Que o líder Dessas criaturas Fosse um astronauta Daí nasceu Pikmin Mais uma vez A natureza Sendo inspiração Para seus jogos Durante o Nintendo Wii E o Wii U Miyamoto foi deixando Cada vez mais O desenvolvimento De jogos Mas a sua mente Criativa Nunca parou E por mais Que todas as séries Da Nintendo Hoje Tenham seus diretores E produtores Criativos Como mencionei No início do vídeo Miyamoto Nunca parou Pelo contrário Ele continua arriscando E mesmo sendo Uma verdadeira Lenda dos videogames Tem trabalhado Em dois grandes projetos Fora dos controles E consoles Miyamoto é diretor Do futuro filme animado Do Mario Produzido pela Illumination O estúdio dos Minions Aliás A te falar Os Minions Fazem muito sucesso Aqui no Japão Ele também está Diretamente envolvido Na criação Do parque temático Da Nintendo O Super Nintendo World Ajudando como Nas origens Em designs De brinquedos Para o parque Este é Shigeru Miyamoto Criando jogos Com experiências Vividas aos 40 Assim como Experiências Vividas na infância Um designer De brinquedos Na sua primeira entrevista E ele sempre Buscou uma coisa A diversão A criatividade E a inovação Em 2019 Ele se tornou A primeira pessoa Da indústria Dos games A ganhar o prêmio De mérito cultural Do governo japonês E não é pra menos Mensurar a contribuição Dele para os games É uma tarefa Quase impossível Já que ele criou Inúmeras franquias E auxiliou Diversos projetos Além de influenciar Uma infinidade De outros criadores Até mesmo Mestres como Hideo Kojima Que não poupa Elogios a Miyamoto Declarando uma frase Emocionante Em 2010 E que eu vou falar Para vocês Abre aspas Shigeru não alterou Apenas o futuro Dos jogos Mas também mudou O conceito Do valor De todas as formas De entretenimento E nesse processo Mudou também O meu futuro Fazendo com que Me tornasse O designer Que sou hoje Penso que Super Mario Bros Mereça Na verdade Ser saudado Como uma das Maiores invenções Da humanidade É o equivalente Ao Big Bang Do universo Dos jogos Eletrônicos Fecha aspas Se Kojima Tá dizendo isso Quem sou eu Pra discordar Né mesmo E eu só posso dizer Arigatou gozaimashita Miyamoto-san Mas eu quero saber De você Qual jogo Ou franquia Que você mais gosta Que foi criada Por Shigeru Miyamoto Eu tô muito curioso Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais